Vivo pensando em você Todos os dias Ninguém me ajuda pra te esquecer Estou ficando até louco Até sem motivos para viver Meu coração bate forte Pode explodir Peço a Deus que me ajude Para vencer Sou tão pobre, eu sei Mas rico de amor Para te dar Se você não quiser Posso morrer Somos jovens demais Para viver longe assim Volte logo e um dia Juntinhos pra sempre Iremos cantar Juntinhos pra sempre Juntinhos pra sempre